O processo resulta da caixa de uma juiz que se considerou difamada por um conjunto de textos publicados no panfleto Quebra-Costas em março de 2014. A autoria dos escritos, críticos para com a magistrada, era atribuída a José Manuel Coelho. Juíza dos Sete Maridos, feita com o regime jardinista, perseguidora dos democratas e autonomistas da Madeira, eram alguns dos títulos que depois eram replicados em cartazes, vídeos e na própria página do partido na internet. O tribunal considerou que a honra da magistrada judicial foi posta em causa e que ficou a suspeição pública. Por tais factos, o tribunal condenou José Manuel Coelho a um ano e meio de pena domiciliária pelos crimes de difamação agravada e de fotografia ilícita agravada. Esta sentença pertence a um rol de sentenças que envergonha a democracia em Portugal e a democracia na região autónoma da Madeira. E trata-se de uma perseguição aos democratas e aos autonomistas que lutam para a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa em Portugal. Os políticos, aqueles que roubam os contribuintes, aqueles que estão aos grandes golpes, não são punidos, são absolvidos. Eu que não roubei nada a ninguém, não matei, não roubei, não vendi droga, não cometi qualquer crime, sou julgado e condenado como um malfeitor. O arguído vai recorrer. Eu vou recorrer porque é uma forma de dar combate a esta justiça. Os outros três arguídos no processo, entre eles a filha de José Manuel Coelho, a também deputada do PTP Raquel Coelho, foram absolvidos. José Manuel Coelho terá ainda de pagar 20 mil euros de indenização à magistrada.